Antes que o céu existisse Antes que houvesse mundo Ele é Deus Antes da eternidade Antes de qualquer verdade Ele é Deus Antes da terra vazia Antes que houvesse dia Ele é Deus Ele é Deus Antes que o fogo queimasse Antes que o vento soprasse Ele é Deus 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 Tanto do vento e materno Ele é Deus Ele é Deus Antes que eu o conhecesse Ele já me conhecia Ele é Deus Ele é Deus Antes que o homem pensasse Antes que alguém questionasse Ele é Deus Ele é Deus Antes das suas teorias Antes das tese esvazias Ele é Deus 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 Obrigado.